E é o que eu falei, cara, Team Coreia, ok, pode vir, 50 coreano, pode botar, 50 coreano ali. A gente vai botar 200 players, 140, 150 a mais. A gente também tem nossos Megazord, tá ligado? A gente tem chai de 180k, 170 de poder, entendeu? Que tá aí escondido pelo mundo. Caso precise, entendeu? Caxinho CBA, muito obrigado pelo follow.